Bifos de peru recheados de tomate e queijo. Uma deliciosa e fita refeição que se faz num instantinho. Ora vejam! Misturar iogurte com queijo ralado. Espalhar a mistura no meio dos bifos de peru. Por cima, polver com um pouco de salsa. Numa ponta, colocar metade de uma rodela de tomate. Começar a enrolar, colocar a outra metade de rodela de tomate e continuar a enrolar até ao fim. Depois, colocar numa sadeira untada. Preparar os ingredientes do tempero. É só misturá-los. Barrar o tempero nos rolos de peru e levar ao forno 25 minutos. Depois é só fazer uma pequena cobertura de queijo ralado e vou levar ao forno a gratinar. Obrigado.